O server, seja bem-vindo, viu? Muito obrigada, véi. Sub-setembro, seis continhos, dale sub, né? Trado bom, tem. Trado bom. Dois, trado bom. Dois. Tomeado, mano. Tirar a cara. Vai tomar o cu, dozeiro maldito, fodido, odeio. Nossa, saliva, véi. Vou colocar um, mano. Mas fica de safe, hein? Caralho. My bad.